Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quando eu apareço aqui sozinha, vocês já sabem, né? É o que? Trollagem. Isso mesmo, gente. Agora é quase sete horas da noite. Eu acho que já passou um pouquinho de sete horas da noite. O Tiago tá dormindo desde as cinco horas da tarde, cara. Ele não acordou nem pra jantar. E eu tava lá esquentando a janta e eu tive uma excelente ideia. Por que não acordar ele com limãozinho, não é mesmo? Eu vou trollar o Tiago. Vou acordar ele com limão. Vou pegar limão na boca dele. Será que ele vai acordar? Vamos ver? Vamos comigo? Antes de tudo, como eu sei que vocês gostam de uma trollagem, eu vou pedir pra vocês aqui, ó. Deixa muito, 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 muito like pra mim aí, ó. Pra mim fazer mais trollagem. Vai lá no meu Instagram. Deixa ideia de trollagem também. Ajuda a compartilhar os vídeos aqui do Casal Fracão pra gente crescer cada vez mais. E vamos, vamos trollar. E pra essa trollagem eu vou pedir a ajuda do Cauêzinho. Ora. Cauê, eu preciso da sua ajuda. Vem aqui. Quer me ajudar? Quer. Vou trollar o pai. Acordar ele com a irmã. Você aceita? Bora trollar ele? Então vamos. Gente, já deixa muito like, né filho? Como que faz? Deixa o like e se inscreve no canal aí. Isso aí, gente. Bora. Segura aqui o celular pra mim e pega o limão ali. Filma aqui. Filma certinho. Tá bom. Peguei o limão. Limãozinho. Cauê. Será que ele vai ficar bravo? Eu acho. Ai. A mãe daí eu vou falar que a ideia foi sua? Não. Ué? Não vai não. Por que não? Por que não? Ué? Se ele fica bravo comigo. Aí. Hã? Aí ele vem ficar bravo com você. Qualquer coisa a ideia foi sua, tá? Não. Por que não? Só eu tenho que me ferrar? Ah, eu vou apanhar. Não vai apanhar, não. Não faz. Então você me defende? Eu defendo. Então beleza. Mas a ideia foi sua. Tá. Então bote aqui. A ideia foi sua, hein cara? Bora. Leva aqui o celular. Vai filmando tudo, hein cara? Ó. Aí vai. Shhh. Tá, 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 tá. Quietinho. Não. Boa. O que se ele ficar bravo? O que se ele ficar bravo? Isso aqui. Ele tá dormindo de atribuio ao tempão e ele não acorda, cara. Sim. Filma certinho aí. Tô filmando. Vem, 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 vem. Filma certo, cara. Tá. Eu não, eu não pode rir. Eu tenho que parar de... Vai acordar ele, tio. Seguro. Seguro. Grava certinho. Tá. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que? O que? O que? O que? Nada Nada, nada Eu vim te chamar pra jantar É? Eu vim te chamar pra jantar Eu já esqueci a comida, tá no microondas O que foi? O que vocês colocaram em mim? Nada O que é isso, Thiago? Tá babando? Nossa Você babou na roupa? Não tá amargo na boca? Oi, Thiago Você babou na roupa dormindo, cara? Babou no trabecer também? Não, não babou na roupa Não tô com nada, não Nada Sai, mãe Sai, mãe Não tô com nada, não, não Nada 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 Nossa, filha d'alma Nossa Você tá nessa Cara, você não acorda pra jantar? Ah, tá descansando Você tá nessa, né? Pilantra Pô, ideia é tudo do Cauê, Thiago Ah, é? É a minha pontua? Pinga na boca dele agora Tá louco, tá dormindo de boa, velho Vê, você tá dormindo desde as 5 horas da tarde É mais de 7 horas, cara Tá então O que é isso, velho? Você tá louco? Nossa, Thiago Mas o que é isso? Olha aí, que nojeira O que? Você baba na roupa Não tá dormindo Ah, você baba na roupa Gente Mais alguém aí baba na hora de dormir? Deixa nos comentários aí Se vocês também babam na hora de dormir Igual o Thiago, ó Não fica com vergonha, não, gente O Thiago fura a calça nem baba na hora de dormir Ih, seu Vocês devem estar perrado, né? Eu tava dormindo de boa Você não deixou dormindo Eu não deixei, mas eu tinha que jantar Sua comida tá indo no micro-ondas já, cara Não, vai virar, né? Nem recordar mais, não Não vai jantar? Ah, agora eu vou, né? Gostou de ser acordado dessa maneira? Minha boca tá rachada aqui, ó Tá ardendo agora Mas, ó Vou te falar uma coisa Isso daí foi ideia do Cauê Ai, ai 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 O Cauê aqui armou tudo, Thiago Você fez isso, cara? Você tá maldoso assim? Não, não Tá dormindo de boa, velho Ó, você está ferrado Você está armando Provavelmente, tá? Gente Mas é isso aí Hoje eu acordei O meu marido, Thiago Da pior maneira E eu quero que vocês vão lá no meu Instagram E me deem mais ideia Porque agora eu vou acabar com tudo As trollagens voltaram E voltaram com tudo Então comenta muito aí nesse vídeo Vai lá no meu Instagram E deixa muito, 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 muito Comentário pra me fazer Com o Thiago de Furacão Pode ter certeza que vai ter troco, tá? E, ó, vai ter troco pra você E pra você, tá, Zé, Zé Vai sim Vocês dois estão Pode ter certeza que vai ter troco, hein? É nóis Falou e fui!